Tem um ditado que diz que os humilhados serão exaltados E sim serão aqueles que ficam exaustos De persistir, ser campeão Não é pra poucos, tem espaço Pra todos, tem a consideração Dê a mão pro seu irmão Nesse ditado acredito, foi fato Foi visto que a união faz a força Pro bem e pro mal, proteção leal Deus no comando, acima de tudo É pai de todos, se olhe no espelho Se ame primeiro, cajadão de muita fé Compaixão, gratidão de ver o irmão Sorrindo à toa, mas que vida boa Eu não vim à toa É pai de todos, se olhe no espelho Se ame primeiro, cajadão de muita fé Compaixão, gratidão de ver o irmão Sorrindo à toa, mas que vida boa Eu não vim à toa Eu não vim à toa Eu não vim à toa Tem um ditado que diz que os humilhados serão exaltados E sim serão aqueles que ficam exaustos De persistir, ser campeão Não é pra poucos, tem espaço Pra todos, tem a consideração Dê a mão pro seu irmão Nesse ditado, acredito, foi fato Foi visto que a união faz a força Pro bem e pro mal, proteção leal Deus no comando, acima de tudo É pai de todos, se olhe no espelho Se ame primeiro, cajadão de muita fé Compaixão, gratidão de ver o irmão Sorrindo à toa, mas que vida boa Eu não vim à toa É pai de todos, se olhe no espelho Se ame primeiro, cajadão de muita fé Compaixão, gratidão de ver o irmão Sorrindo à toa, mas que vida boa Eu não vim à toa Eu não vim à toa Eu não vim à toa É pai de todos, se olhe no espelho Se ame primeiro, cajadão de muita fé Compaixão, gratidão de ver o irmão Sorrindo à toa, mas que vida boa Eu não vim à toa É pai de todos, se olhe no espelho Se ame primeiro